Homem forte hoje do Cruzeiro, rebaixado para a CDB. Boa noite a todos. É um momento de minha vida, principalmente, que eu jamais imaginei passar por um dia tão triste. Eu só tive um dia parecido como esse há 12 anos atrás, quando eu perdi meu pai e minha mãe na mesma semana. É uma dor bem parecida. Não estou aqui para arranjar desculpas. Eu acho que cada um de nós que vivemos o Cruzeiro e tentamos fazer alguma coisa, temos a nossa parcela de responsabilidade. Eu não me furto disto. Eu, quando aceitei trabalhar como gestor de futebol, eu sabia dos riscos que eu estava correndo. O meu legado aí de 17 anos, com 23 títulos, não estou valorizando nada, mas a cutoca da raposa que nós construímos, prédio, sem tomar um real emprestado. Contra a vontade e contra a opinião do meu próprio irmão, que trabalhou tanto quanto eu por esse clube, eu resolvi aceitar esse desafio, sabendo da imensa dificuldade que eu iria encontrar. Porque quando eu me interei das coisas mais... melhor das coisas do Cruzeiro, e deixar bem claro que um presidente de conselho não tem atribuições de contratar e nem de mandar embora, se o presidente executivo quiser contratar um jogador e pagar 2 milhões por mês, não cabe ao Conselho discutir isso. Isso é atribuição exclusiva, segundo o nosso estatuto, do presidente do clube. Eu não estou transferindo responsabilidade. Mas o que aconteceu no Cruzeiro, de alguns anos para cá, tinha que um dia acontecer o que aconteceu hoje. Foram muito temerárias as coisas que foram feitas aqui. Em busca de ganhar um título, de ser bicampeão brasileiro, de ser isso, de ser aquilo, não pensaram nas consequências. Isso tem um preço. E uma hora essa conta chega. E a conta chegou. Entrei, sabendo de tudo isso, sabendo da situação financeira difícil, que o Cruzeiro estava passando, mas tive a coragem. Como estou tendo a coragem agora de estar aqui dando as explicações para vocês. Eu sinto mais quando eu vejo milhares de torcedores do Cruzeiro. Hoje, quando a gente vinha para cá no ônibus, eu ainda via as pessoas torcendo, acreditando, vibrando. Com essa possibilidade de cair, o torcedor ainda sai de casa e vem aqui ajudar. Essas pessoas, sim. Eu sinto demais por elas. Demais por elas. Porque elas não fizeram nada para que isso acontecesse. Sempre vibraram com o clube, sempre ajudaram o clube. Então, é para esses torcedores que eu estou me dirigindo. Se eu errei, se eu tenho alguma parcela de responsabilidade, foi sempre tentando acertar. Eu nunca pequei por omissão. E nesse momento eu entendia que eu tinha que fazer alguma coisa para tentar salvar e não consegui, infelizmente. O Cruzeiro acabou caindo. Que nós tenhamos isso agora como aprendizado para que erros que foram cometidos não se repitam. Nós já vimos aí grandes clubes do futebol brasileiro cair. Não foi só o Cruzeiro. Uns caiu, voltou e foi campeão do mundo. Dois deles, o Corinthians e o Internacional, aprenderam com os erros. E na segunda divisão tiveram a oportunidade de rever tudo e recomeçar. Eu acho que o mais importante nós não perdemos. Que são nove milhões de torcedores que vai ajudar, que vai nos ajudar a reerguer esse clube tão querido. Mas, para mim, é um negócio assim, inexplicável. A dor é forte, é profunda. Quando eu me lembro do sofrimento dessas pessoas, que não tem culpa de absolutamente nada. Eles não dirigem o clube, eles só torcem. Então, é para eles, para essas pessoas que eu me dirijo pedindo desculpas em nome do Cruzeiro. Não sei que não vai adiantar absolutamente de nada. Mas eu estou com a minha consciência tranquila, que pelo menos tive a coragem de tentar. Em vez de me acovardar e fugir, eu tive a coragem de tentar. Não deu certo. Não deu certo. Mas o apelo que eu faço aos grandes cruzeirenses que nos ajudem nessa reconstrução. Porque tem que começar tudo de novo. Foram feitas, nesses anos aí, contratações absolutamente temerárias. Ora, se contratava e não se pagava. Então, é um absurdo o que aconteceu no Cruzeiro. Eu espero que aquelas pessoas que foram responsáveis, cada um tem a sua responsabilidade, o próprio Ministério Público está apurando, as irregularidades que foram veiculadas, a própria Polícia Civil. E eu espero que cada um, ao termo de estudo aí, pague pelo que fizeram com o Cruzeiro. Não estou, de maneira nenhuma, eu não quero dar nomes, não quero generalizar, até porque nós temos essa investigação aí em curso. Mas o mais importante do que isso, o mais importante do que isso, é que nós tentemos recomeçar. Tentemos recomeçar. E eu estou naquela situação, não é? Continuo. Até digo para vocês uma coisa, se o Cruzeiro não caísse, eu já tinha comunicado ao presidente Wagner, tinha conversado com o próprio Baldir, com o Marcelo e com o próprio Adilson, que eu não continuaria. Voltaria à minha situação de presidente do Conselho, mas hoje eu quero ficar. Quero ficar para ajudar a reconstruir e voltar o Cruzeiro para o lugar que nunca deveria ter saído, que é a segunda divisão. Obviamente, eu só continuarei se eu tiver respaldo de quem realmente é dono do Cruzeiro. É dos torcedores. É dos torcedores. Se eles entenderem que eu tenho condição de contribuir, eu vou continuar dando a minha contribuição. Quando sou de fugir. Sou de fugir de responsabilidade. E lamento muito também pelo Adilson, que é muito mais do que um amigo, é um irmão. Veio sabendo dos riscos, não conhecia o grupo. assistiu os jogos do Cruzeiro, ele não conhecia o que era o grupo do Cruzeiro. E nós temos que fazer uma reestruturação grande, grande, grande. Eu não vou dizer que eu vou dispensar esse, que eu vou dispensar aquele, até porque a maioria dos jogadores tem contrato em vigor. Mas se nós estamos com dificuldade de pagar esses salários astronômicos na primeira divisão, imagina na segunda. É hora de cada um entender que o Cruzeiro não tem condição de bancar isso. Vou ter que conversar com aquelas pessoas com salário fora da realidade do Cruzeiro e tentar alguma coisa. E tentar alguma coisa para a gente poder recomeçar dentro da realidade. Eu sempre falei, quando se gasta mais do que recebe, vai falir. Vai falir. E é triste ver o Cruzeiro na situação que está hoje. E agora, falar para mim, o Cruzeiro está com dois meses de salários atrasados. Que esse foi o motivo, eu não posso concordar. Porque tem times aí, vários deles, que permaneceram na primeira divisão até com quatro, cinco meses de salários atrasados. E os próprios jogadores não me cobravam. Assim, eles entenderam o momento. Então, falar que o time caiu porque está com dois meses de salários atrasados, eu não acredito que foi isso. Até porque é a carreira deles que está em jogo. Todos, obviamente, se desvalorizam quando acontece uma situação dessa. Mas um time que vocês viram aí. Um time que não consegue se firmar, um time assim, desequilibrado, não é? A bola queimando dos pés. Uma situação realmente constrangedora. E o Cruzeiro teve todas as oportunidades do mundo para não cair. quero lembrar também, sem querer, falaram aí que eu tinha botado a responsabilidade de Mano, não é isso. A direção do Cruzeiro concordou que a gente privilegiasse a Copa do Brasil e a Libertadores e abandonamos o Campeonato Brasileiro. Abandonamos, literalmente abandonamos. Foram 54 pontos disputados, nós ganhamos 3. mas também não é isso não, mesmo depois que eu assumi, se tivesse ganho do Havaí, dentro de casa, o lanterno do campeonato, aí pode falar que a responsabilidade foi minha, eu já estava aqui, se ganhasse do CSA, a gente estava, a gente continuaria na primeira divisão. Então, parte disso também aconteceu comigo. Tá aí, Zezé Perrella e o presidente em velho em Pires de Sá vai aparecer quando... Tchau.